O que acontece se você não tiver dinheiro para pagar o financiamento do seu carro? Vou explicar aqui para você e uma pegadinha que tem que ter mais pessoas brigando por nós porque tem umas coisas que não dá para aceitar, sabe? A gente fica assim sem acreditar no que acontece. Eu vejo muita picaretagem em todas as áreas, sabe? Muita. Tem empresas honestas, existe em todas as áreas, mas tem muita picaretagem também. Então é o seguinte, eu como estou no mercado de carros há muitos anos e trabalhei em concessionárias, então é devolução amigável. Você tem um carro, está conseguindo pagar uma moto, você liga para o banco e devolve. E o banco pega ali a tua moto e acabou. Esse é o carro. E você continua com o nome limpo e pronto. Só a pena não pode mais pagar. Pode acontecer. O imprevisto acontece com você e tem que devolver, né? Só que aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, que os bancos recebiam e recebiam mesmo. Só que de um tempo para cá, eu estou vendo muita gente falando. Edson, eu fui devolver o carro para o banco e o banco quer receber o carro? Bom, como é que funciona? Eu queria entender isso aí. O banco disse que não, que não tem como receber o carro. E eu quero dar o carro para o banco, não quero receber nada. Quando você faz esse acordo amigável com o banco, o que você deu de entrada, você perde. O que você pagou de parcela, você perde. Só que aí, gente, começou muita gente a falar comigo que tentou devolver o carro para o banco. E o banco não quer mais receber o carro. E falou, olha, você não está devendo nada. Não tem como a gente receber seu carro. Não, mas eu quero devolver. Não estou conseguindo pagar. Não, a gente não recebe. E aí eu comecei a analisar a situação, conversei com alguns colegas sobre o assunto. E aí eu fui ler exatamente sobre o que é seguro de crédito. Os bancos, eles têm um seguro, por trás um seguro de crédito, caso você deixe de pagar. E o banco recebe o seguro sobre aquele financiamento que foi feito para você. Então, para isso, ele só poderá pegar seu carro se você estiver devendo. Que aí vai para o financeiro. Olha aí, que sacanagem. Porque aí, se você está devolvendo o carro, que está em dias, o seguro vai cobrir em que sentido? Não tem como cobrir o crédito, o seguro de crédito. Então, ele vai cobrir quando você deixa de pagar. Aí o seguro de crédito junto ao banco. O banco tem uma seguradora por trás que garante o valor que é emprestado para você através do financiamento. Olha aí que legal. Quer dizer, ela está segura por todos os lados. Então, quando ela te empresta o dinheiro e você deixa de pagar, aí tem que contabilizar, se não me engano, é quatro parcelas. O que aí entra como, aí vai para onde? Para o setor financeiro, que eles vão começar a cobrar você. Não do banco. Eles vendem a carteira, como se diz, para uma empresa que vai fazer a cobrança para você. Aí, quando chegam as quatro parcelas que você não paga, porque você está com dificuldade, né? Então, o banco, ele automaticamente recebe do seguro a inadimplência, porque entra como perca, com prejuízo. E aí, o seguro é pago para o banco. Então, aí, nesse momento, entra o quê? A empresa para tomar o carro. Ela quer tomar o carro. E aí, o banco, ele é pago. Entra como prejuízo. Começa o processo aí. Aí, essa empresa terceirizada, eles ligam e falam, olha, vamos pegar seu carro. Aí, entra como devolução amigável. Quando entra como devolução amigável, o que vai acontecer? O banco tem um prejuízo, já contábil ali, mas automaticamente recebe do seguro uma parte desse dinheiro. Então, o banco não tem prejuízo 100% do valor que te prestou para comprar o carro. Olha que sacada. Agora, então, quando as pessoas começaram a falar comigo que quer devolver o carro para o banco e o banco não quer pegar o carro de volta, então, o banco não pode entrar, racionar o seguro de um empréstimo que foi feito, que o banco fez o empréstimo e que a financeira, no caso a seguradora, tem que idenizar o banco porque te prestou dinheiro e você não pagou inadimplência. Entendeu aí? Então, o banco só vai receber o dinheiro do seguro quando você está inadimplência. Aí, por isso que o banco não pega o seu carro, porque não recebe nada. Aí, um exemplo. Vamos lá. Seu carro foi vendido por 40 mil. Tem muita gente que dá uma entrada pequena, tem gente que financia o carro até todo. Aumenta, faz de conta que deu e não deu, né? E aí, tem um score bom, financia. Então, aquele carro é 40 mil. A pessoa deu 5 mil reais por entrada. Uma tarde deu 10. Só quando esse carro é tomado do banco, pelo banco, esse carro não vai ser ele doado por 30 mil. Aí, você entra para o leilão por 20 mil. Mas aí, tem uma perda de 10 mil. Porque ele comprou o carro por 40 mil. Ele deu 10 mil de entrada. Financiou 30 mil com o banco. Só que você deixou de pagar. E esse carro vai para o leilão, ele entra com 20 mil. Tem 10 mil aí que está perdendo. Então, o banco, quando recebe o seu carro, mesmo não tomando o seu carro, mas sim recebendo o seu carro, quando ele recebe, ele vai ter que colocar para o leilão do mesmo jeito. Se o banco, por si próprio, você não deve nada ao banco. Ele receber, entra para o leilão do mesmo jeito. E se ele tiver busca e apreensão, entra para o leilão do mesmo jeito. E se entrar a entrega amigável, entra para o leilão do mesmo jeito. O valor vai ser igual. Então, se ele recebe o seu carro, se você não deve nada ao banco, então ele não pode acionar o seguro. O banco não aciona o seguro. Então, ele tem 10 mil de perca. 10 mil de perca. Então, 10 mil. Então, o banco está assim, peraí, eu vou perder 10 mil? Não. Vou perder 10 mil, não. Não receba o carro dele. Não receba. Tem ordem para não receber. Mas, por lei, o banco é obrigado a receber o carro. Chama devolução amigável. Tem que receber. Só que aí, quem vai brigar por nós, que eles dizem, não recebe. E aí? A gente tem que ir na justiça, tá todo o processo, né? Pois é. Só que aí, se ele receber um carro que está ok, zeradozinho, sem dívida nenhuma, ele tem uma dívida de 10 mil. O banco tem uma perca de 10 mil. Porque te prestou 30 e vai agora receber 20. Agora, se caso o seu carro foi para o jurídico, olha bem, ele entra como prejuízo. E aí ele toma o carro seu, que aí ele aceita a entrega amigável, mas já entra no processo já como prejuízo, aí ele aciona o seguro de crédito. E o seguro de crédito paga ao banco uma porcentagem sobre o valor que te emprestou. Então, se você pegou 30 mil agora e tem um seguro de crédito, vamos colocar aqui, o seguro de crédito paga para o banco 10 mil dos 30 mil que você pegou do banco. E ela faz o leilão do carro por 20. Então, ela tem... Ela simplesmente fecha a conta, os 30 mil. Então, ela não tem prejuízo. Então, eu comecei a analisar essa situação e eu cheguei a um ponto que foi assim, cara, sim, o banco não é burro. O banco, eles são inteligentes. Por que não recebe o carro? Se eu estou devolvendo o carro. Olha, está aqui. Porque se o setor jurídico, aí você tem que pagar a operação, tem que pagar a empresa, tem todo o processo, né? Então, por que ela não quer receber se você está quitado? Porque, como eu voltei a falar, ela não recebe nada. E o carro, independente ou não, vai ter que entrar para o leilão, sim. Porque é obrigado vai ter que entrar para o leilão. E o valor é outro. Então, aí fecha a conta. Aí fecha e aí eu entendi. e falei, galera, infelizmente, para o banco pegar seu carro, você tem que entrar em dívida com o banco. Olha que loucura. Você tem que sujar o nome primeiro, ter ali 3, 4, 5 parcelas atrasadas, você entra na análise de plenância do banco, processo de... do jurídico. aí você aciona e diz quero fazer entrega amigável. Aí o banco, no caso, a empresa que é terceirizada dela, pega seu carro, você entrega como entrega amigável, e aí ela aciona o seguro, automaticamente recebe do seguro uma parte desse dinheiro que poderia ser perca do banco e não é perca do banco. Resultado, o banco não perde nada. Só quem se ferra é os mais fracos. Empresas grandes não vai perder nada, galera, não perde. Não perde. Até assiste um filme, né, que é grande demais para quebrar, né, que fala exatamente na época de 2008, quando nós tivemos uma crise mundial, que aconteceu nos Estados Unidos, né, que quebrou bancos lá, foi exatamente o sistema de seguro. o seguro bancava o sistema da habitação, e aí tinha a empresa que colocou todo o sistema ligado ao seguro, e aí ela não queria pagar o sistema processo, eram bilhões e bilhões e bilhões. Aí fala, grande demais para quebrar. Esse filme é muito bom para vocês assistirem depois aí. Então, grande demais para quebrar. Então, assiste esse filme para vocês terem uma ideia. Então, gente, está aqui uma explicação clara, tá, para fechar aqui, está clara. Então, eu falo para vocês, Edson Viana, posso devolver meu carro amigavelmente, só se você estiver devendo o banco. Depois de quatro, cinco parcelas, aí o banco, sim, aceita seu carro. Se ele não tiver dívida nenhuma, não aceita. Não é triste isso, gente? Diz para nós, não é triste? Quem está por nós? Era para ter um deputado, um senador, quem está por nós? Me fala. Quer dizer, nós coitados que querem trabalhar direito, fazer tudo direitinho, né, continuar nosso passo a passo, o que papai e mamãe ensinou a gente, né, aí não, tem que fazer o errado. Qual é o errado? Deixar de pagar. Deixar três, quatro parcelas ali sem pagar, aí você queima o nome, seu score baixa. Porque senão, você tem que ficar com o carro. Tem que ficar com o carro. E aí, você paga como? Você não tem? Mas você não quer fazer isso. Você quer manter seu nome limpo, mas não quer sujar o nome. Mas o banco obria que você tem que sujar para eles tomarem o carro de vocês. Tomar não, fazer uma conta. ou tomar também, se não pagar, né? Então, e aí, o que você tem a dizer para a gente? Pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo. E lembrando que eu sou um buscador, sou um carhunter, eu procuro carro para as pessoas em Fortaleza. E você pode morar em qualquer lugar do Brasil, a gente manda de transportadora, de carreta, e você recebe no seu estado, tá bom? O telefone sempre deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Dá um like, compartilha também o vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo.